Daqui a pouco, às oito e meia, tem Botafogo e Tuana em partida válida pela sétima rodada do Paulistão. E nesse momento, a gente vê imagens ao vivo do estádio Santa Cruz. A expectativa é de um bom público, já que a partida é tratada como uma decisão pela equipe comandada por Paulo Baier. É o que o tricolor vem de uma derrota para o Corinthians, jogando fora de casa, o Pantera perdeu de 2 a 0 para o Timão. Resultado que empurrou o Botafogo para o terceiro lugar do Grupo A, com oito pontos, atrás de Bragantino e Inter de Limeira. Os melhores momentos da partida dessa noite você confere amanhã na primeira edição do Jornal da Clube, ao meio-dia.